E aí moçada do meu Brasil, curte mais uma aí, boa toda, vem comigo minha joia Se volto a entrada e vem comigo minha joia Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim Andava a toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade era de rosa a coisa mais linda do meu jardim Eu também sou filho do divino Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim Andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade era de rosa a coisa mais linda do meu jardim Eu também sou filho do divino Eu também sou filho do divino Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor O serviço bom vem comigo me arraste Oh, oh, yeah.